Nesse vídeo aqui eu vim relatar minha experiência com o produto aí, treinamento dotado máximo Foi um produto que eu comprei na internet, fiz o uso dele e vim aqui falar pra você tomar cuidado na hora de você comprar esse produto Eu tô vendo muita gente sendo enganada, muita gente perdendo dinheiro Eu resolvi gravar esse vídeo, tô aqui expondo meu rosto realmente gravando esse vídeo só pra estar ajudando o pessoal Eu não tô ganhando nada com isso, tá bom? É só mesmo um depoimento aí caseiro pra estar ajudando e pra estar tirando as dúvidas Pra quem não conhece e não sabe o que é o dotado máximo, ele é um treinamento onde ele vai te ajudar a desenvolver exercícios e técnicas Pra você conseguir um alargamento, engrossar e aumentar o tamanho do seu membro, tá bom? Se você tem um membro pequeno, com as técnicas que tá dentro do dotado máximo, você vai conseguir aumentar e engrossar Você também vai melhorar a sua potência e você vai ficar com uma ereção melhor, tá bom? É um produto aí 100% satisfatório, eu comprei, eu usei e eu recomendo Inclusive, vou deixar aqui embaixo, no primeiro link da descrição vai estar aqui o site oficial do treinamento dotado máximo Que é o treinamento completo em vídeo aulas, passo a passo, pra você assistindo e fazendo É o seguinte pessoal, o golpe que tá acontecendo muito, que tá tendo muitas pessoas perdendo dinheiro é o seguinte É pelo fato desse produto tá sendo muito famoso, né? Algumas pessoas aproveitam pra vender a cópia, né? Vender a réplica, o produto falso Então vou falar com você aqui, ó, quatro lugares que tá rolando muito produto falso do bem, do máximo, do treinamento, tá bom? E você não compra nesses lugares O primeiro que tá rolando muito produto falso é grupo de Facebook, o segundo é no Shopee, aqui também no Mercado Livre e OLX Nesses lugares eu vi esse produto aí, preço de banana, 10 reais, mas é produto falso Se você quer ter resultado, quer ter garantia, compra no site oficial, por onde eu comprei, por onde eu recomendo Que é onde você vai ter resultado 100% satisfatório e com garantia, tá bom? O site tá aqui embaixo, espero que esse vídeo ajude vocês É um depoimento aí pra tá tirando as dúvidas, espero ter ajudado Forte abraço e até a próxima